Olá pessoal, sou a professora Laís da equipe de linguagens da rede Chrome de Ensino. Nós vamos fazer a questão 7 hoje da prova amarela e na sequência você, por favor, siga as nossas redes sociais, curta, compartilhe os vídeos com seus amigos. Vamos lá! A questão 7 é uma questão do Machado de Assis, a obra O Alienista, é uma obra muito conhecida e o comando é um comando muito interessante, muito importante aqui para a gente, ele diz a partir de uma referência irônica à forma de divulgação e circulação de informações em uma localidade sem imprensa, que é a cidade de Itaguaí, Itaguaí a referência de toda a espacialidade da obra O Alienista, o comando diz ao destacar a confiança da população no sistema da matraca, o narrador associa esse recurso à disseminação de. Então, o primeiro ponto é o aluno reconhecer dentro do texto que a matraca era um instrumento que fazia um som e quando esse instrumento de madeira era batido dentro da rua, alguém anunciaria uma notícia, uma informação, uma manchete, algo muito nesse sentido. A gente consegue reconhecer isso pelos primeiros trechinhos aqui do fragmento do Alienista. E na sequência, logo ao fim do fragmento, a gente consegue perceber onde tem essa referência irônica e onde essa matraca, segundo o narrador, ela vai trazer para a gente as indicações das nossas possibilidades de resposta. Então, quando o narrador diz aqui para a gente e dizem as crônicas que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavés dançando no peito do vereador, a afirmação perfeitamente falsa, é um grande indicador do que nós teríamos aqui dentro das alternativas todas, informações não fidedignas, ou seja, informações que não podem ser comprovadas. O próprio narrador já disse para nós que há uma falsidade diante disso. Ou seja, nós não temos notícias sendo veiculadas, nós não temos serviços de utilidade pública, nós não temos também anúncios e menos ainda campanhas políticas sendo veiculadas pelo fragmento. Apenas essa noticiação a partir da sonoridade da matraca que vem alguém dizendo alguma falsidade, alguma fake news. É uma das questões mais legais, mais divertidas, mais bem humoradas da prova, justamente porque toca nesse ponto da veiculação da informação falsa, não fidedigna. Portanto, se você marcou a letra D, se acertou em cheio na questão número 7.